Corado, corado, nada vai nos separar Somos todos os meus seguidores, para sempre eu vou dar Agora quem cobra é o D'Alessandro O levantamento, bola na primeira trave, o toque de cabeça para o gol, Sacha! Gol! Gol do Internacional, Juan! O Sacha tentou o voleio, o Juan chegou antes, tocando de cabeça, bola para o fundo do gol Vamos ver de novo, toque sentiu de cabeça, o Sacha ajeitou, mas o Juan botou a cabeça na frente Juan, zagueiro, bola para o fundo do gol, de cabeça 1 para o Internacional, 0 para o Avenida É, na bola tocada não estava dando resultado Essa terceira jogada mais perigosa do Internacional Duas anteriores foram também de escanteio com o Rio Obrigado! 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 Obrigado!